abriam as suas bíblias comigo no livro do profeta Isaías capítulo 40 verso 31 quando eu estava orando e pedindo ao senhor o que falar que nesta noite o senhor me dizia vai contar o que eu fiz na tua vida todos encontraram mas os que esperam no senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se amém podem vos assentar aleluia quando eu leio esse texto fica aí meninos o senhor está dizendo que ele está dando ordem ao teu respeito você adora e ele manda milagre enquanto você adora aqui ele está dando ordem ao teu respeito reforce os que esperam no senhor renovarão as suas forças às vezes quando você ouve falar os que esperam no senhor renovarão as suas forças renovo é coisa linda mas a espera é terrível às vezes você pensa assim Deus está demorando mas eu quero te dizer uma palavra profética nesta noite os que esperam no senhor alcança a cura alcança o milagre alcança o renovo mas tem um detalhe não queira adiantar o processo de deus uma criança a mãe fica grávida ela passa por todo o processo se a criança nascer antes do tempo determinado ela vai precisar de um cuidado especial e muitos até morrem a bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e o salmista é categórico em dizer esperei com paciência no senhor às vezes queremos adiantar o curso da história e pular para o salmo 70 e dizer a pressa de ó deus mas nessa manhã nesse dia chamado hoje eu venho aqui de dizer que os que esperam nele tem recompensa tem renovo tem mudança tem milagre eu mudei para a goiânia em 2015 e quando eu mudei para a cidade de goiânia eu tinha um sonho meu sonho era ganhar um tanto de casa no instagram e ganhar um tanto de seguidores no facebook eu gostava de cantar pregar mas aquilo o meu foco era ganhar seguidores e por incrível que pareça eu ganhei alguns mas eu quero te dizer algo não adianta você querer trapacear jeová na faculdade dele não tem como colar sabe por que? a prova que ele dá pra mim ele não dá pra você aqui ele dá pra você ele não vai dar pra mim então não tem como fazer trapaço 2018 eu fiz o projetando 2018 e pedi a deus muita coisa mas quando foi no dia 6 de fevereiro eu descobri que eu estava cancerosa olha aqui meu pai orou 4 anos pra eu nascer e contrariando todas as probabilidades eu nasci albina sabe o que é albinismo? a falta de pigmentação na pele só que eu nasci albino total pele, olho e cabelo se você me perguntar quem está na segunda fileira eu não vou saber dizer então amados quando chega dia 6 de fevereiro de 2018 que eu pego uma biópsia eu estava com o pior câncer de pele melanoma maligno grau 5 em fase de crescimento ou seja, pra alguém que tem duas peles já era difícil imagina quem só tem uma olha aqui porque Deus está falando na casa quando eu peguei aquele resultado o chão saiu dos meus pés porque eu sou como você eu sou ser humano não existe super mulher e super homem não nós somos seres humanos e quando eu peguei aquele exame que eu comecei a chorar era umas 6 horas da tarde e lá no meu quarto deu um espelho assim eu fui no espelho e tem hora que crente faz uma oração meia escabrosa eu orei e disse ao Senhor ó Pai eu não consigo orar e dizer Deus não, eu falo Pai eu tenho Ele como algo tão especial dentro de mim que é o meu Pai eu não consigo falar com Ele de outra forma e naquela oração olhando no espelho eu disse Pai eu não vou te perguntar nem porquê nem pra quê nem como e nem quando se o Senhor precisa de mim na tua obra me cura mas se o Senhor ver que chegou a minha hora eu estou pronta eu vou te adorar sabe amados eu não sabia o peso daquela oração de repente começou a me bater na cabeça e agora as contas vão vir você é doente o câncer é algo prolongado mas o Espírito Santo de Deus dizia pra mim só me adore eu passei aquela quinta-feira a sexta e o sábado e deixa eu falar algo da parte de Deus pra você aqui tem alguém que sabe onde você mora tem alguém que sabe o teu endereço sabe o número do seu celular sabe quantos fios tem na sua cabeça você não sabe quanto fio de cabelo tem na sua cabeça mas Ele sabe não corra atrás de profeta e profecia Ele fala com você Deus manda duas servas dele lá na minha casa e quando chega eu começo a oração pai manda elas embora porque quando você está na diversidade é a hora que surge tanta coisa pro seu lado mas de repente uma delas disse vamos orar e quando começa a orar Deus brada na boca daquela mulher e disse enquanto tu tiver nessa prova eu te visto eu te calço eu cuido do teu celeiro eu vou à tua frente o Senhor me diz e hoje eu mudo o teu ministério tu não canta mais o que tu queres tu não prega mais o que tu queres mas sou eu que vou agir na minha igreja como eu quero quando a diversidade bate na tua porta você esquece que é concorrente você esquece que quer coisa sabe porquê? porque quando a diversidade bate na tua porta é você e Deus se você tiver crédito com Ele vai ter milagre não adianta você ter 10, 15 mil seguidores a diversidade bate na tua porta e te leva embora e quando o Senhor fala comigo que mudava o meu ministério Deus me deu um louvor e esse louvor eu caminhei com Ele em todo o processo do câncer me dá som maior aí meu filho a dor batia angústia a fraqueza eu entrava dentro do hospital e começava a cantar se você pode cante comigo Jó como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandonar esse Deus e morre mas não adoro pelo que Ele faz nem menos por bens materiais eu adoro pelo que Ele é eu sou dEle tudo é dEle ei eu perdi um irmão com câncer de pele no hospital no hospital Araújo Jorge em Goiânia pra quem não sabe o hospital Araújo Jorge é o hospital referência do câncer quando alguém é enviado pra lá é porque a coisa é grave eu fui enviado pra lá já no estágio 6 a doença só crescendo em minhas orações em todo o meu pensamento eu dizia ao Senhor eu vou pro Iraque eu vou pra onde o Senhor quiser de menos me faz não me deixa passar na rua do Araújo Jorge ei deixa eu falar algo da parte de Deus pra tua vida olha aqui aquele lugar que você pensa aquele lugar que você diz eu não vou lá eu não vou passar lá é lá mesmo que Jeová vai te levar pra provar que Ele é Deus na tua vida independente aonde você estiver Ele cuida Ele pela pela tua vida levante a tua mão e receba dEle receba a autoridade dEle pra onde quer que Ele te enviar você tenha fé você tenha força de Deus em eu não vou lá eu não vou que Ele pôr